Então percebam que Kirillov, em Os Demônios, vai se suicidar para fundar uma seita niril. Niril, a seita do nada. Ele vai ser imolado, como Jesus Cristo, mas ele não vai ser imolado por outrem, por outros. Ele vai se imolar para que o seu suicídio, para que a sua auto-imolação, sirva de exemplo para aqueles que são efetivamente radicais em relação à morte de quaisquer princípios. Porque afirmar o prazer é querer ficar num mundo que não faz mais sentido algum. Porque, se nós pensarmos, qualquer tipo de arbitrariedade que pudesse abater conosco, não há nada, nesse princípio ateísta radical, que olhe por nós. É isso que Destaievski está pensando. E a sua obra, em enorme medida, é um espraiamento dessa dimensão de uma vida desprovida de sentido.